Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como se fazer um nicho usando partes de um guarda-roupa, usando essas laterais de um guarda-roupa aqui. Antes disso eu gostaria de pedir para você que não é inscrito ainda no canal Oficina de Arte e Artesanato, se inscrever, deixar aí o seu like, para nos dar uma força aqui no nosso projeto. E eu gostaria também de agradecer ao Molina, uniformes e brindes, de eles dois aventais como esse aqui, ficou top, muito bom o trabalho, sou muito grato a vocês. E eu vou estar deixando aí na descrição o endereço deles, o telefone, para você que queira encomendar aí uma caneca, encomendar um avental, um uniforme, um brinde para sua empresa, entre em contato com eles. trabalho muito bem, preço excelente, grandes profissionais. Muito obrigado a todos. Então vamos lá ao vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.